O grupo que ficou com o futebol deu total ênfase, as indicações do treinador e todos os jogadores que foram contratados passaram pelo seu crivo. Isso é sinal de uma confiança muito boa, isso te dá uma tranquilidade. É, e graças a Deus eu tenho, né, dado sorte para as equipes que eu montei. Não foi diferente do Hora Cris, não sou um salão letra, eu trabalhei, no próprio Santa Cruz, no Mão de Mourinho. E a gente tem a felicidade, e é claro que eu vou ser muito certa em todas, né, mas a gente teve um cuidado, tanto eu como todos da diretoria, cautela nas contratações, sabendo das possibilidades que o jogo tem, com aqueles jogadores, em termos financeiros. Mas a gente não tem uma equipe forte, com certeza vamos fazer um grande campeão. Já a definição de jogos, treinos, de amistosos? Primeiro, eu vou passar pelo processo na parte física, com o professor Hamilton, né, depois vai entrar na parte bola, na parte técnica, na parte coletiva, né, com jogos amistosos, cinco ou seis amistosos, a princípio, nas perigos, para chegar na competição, no jogo com o Fortaleza, e até uma equipe pronta, né, e uma equipe com ritmo de jogo para... O torcedor tem um pouco de paciência, que é uma equipe de formação, mas, com certeza, pode esperar muito trabalho, muita luta, não só de mim, mas também com esses atletas, que são profissionais, que vêm trabalhar em outras equipes, eu tenho certeza que aqui vão dar muitas alegrias para o seu jogador. Não, não, vai, é que é normal.